Saudade, uma palavra tão curta, mas que carrega uma explosão de sentimentos. Estamos com saudades dos nossos encontros diários, daquela conversa com os amigos na sala, antes da aula começar. Dos nossos auditórios cheios para aquelas palestras incríveis. Saudades daqueles barulhos de conversa nos espaços de convivência, e também saudades do caminho que nos faz chegar até a Campo Real. Saudades daquele lanche na hora do intervalo, dividindo pão de queijo e ao mesmo tempo terminando o trabalho. Além, é claro, dos desafios das aulas práticas nos laboratórios. Saudade é essa que nos diz que logo tudo isso vai passar, e vamos estar todos juntos novamente. Mas enquanto isso não acontece, continuamos todos conectados em casa, para a troca de experiências e aprendizagem. Afinal, não podemos parar, não é mesmo? Na Campo Real, o conhecimento não parou por nenhum segundo, estamos distantes, mas ao mesmo tempo juntos, com atividades que reúnem tecnologia, conhecimento e inovação.